Mega Drive, o passado é agora! O colecionador vai na Brasil Game Show 2022! Perfeito! Gostaria de agradecer a toda a galera que me mandou mensagem, tanto no WhatsApp, Instagram, Facebook... Eu não consegui visualizar todo mundo, eu não consegui responder todo mundo, mas eu já agradeço imensamente e eu consegui ler todos os comentários do último vídeo lá, até uma hora atrás. Então, obrigado a todo mundo aí que me ajudou, que se mobilizou pela causa, Deus abençoe! Eu não vou no sábado, que era o dia que eu queria ir, mas deu certo, pai! Agradecer aí o Dinossauro Game, obrigado, Dino! O Dino fortaleceu a gente, ele passou o contato do maluquinho da BGS lá, e aí o mano foi super rápido, agilizou. E a minha credencial foi aprovada com sucesso! Eu quero agradecer a vários borrachas, vários inscritos, agradecer o Yuri do Super Beat World, agradecer o Leandro Valina do canal Filmes e Games, mano, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. E várias pessoas aí em particular, a galera falou que ia mandar pix para comprar o ingresso, a galera falou que ia transferir o ingresso deles, eu acho muito legal essa mobilidade, todo mundo aí querendo ajudar em prol da causa. Deus abençoe mesmo, brigadão! E também recebi várias oportunidades de ingresso aqui, agradeço todo mundo, eu decidi, vou na segunda-feira mesmo, só vou na segunda-feira, tá? Por quê? Porque eu vou de sagrada armadura divina do colecionador, a armadura é pesada, vai estar frio, então isso é favorável para quem vai ficar andando com peso nas costas, para quem vai estar de cosplay. Mano, cosplay adora frio, porque cosplay soa, cosplay cansa, e no frio é bem favorável. E na segunda-feira, para mim ir se torna até melhor, por quê? Porque não está muvucado, não está cheio de muvuca, só vendeu 50% dos ingressos na segunda-feira, então acredito que eu vou conseguir aproveitar o evento, gravar bastante coisa, né, e ainda estar lá de armadura lá também para causar lá no evento, tá? Então agradecer, eu queria mandar um salve especial aqui, ó, para o Joey. O Joey me mandou uma mensagem aqui, rapaz, eu fiquei até emocionado, né, mano? É disso que eu estou falando, ó, escuta aí, ó. Então, mano, o meu ingresso eu comprei para sábado, dia 8. Mano, valeu, Joey, brigadão aí, mano, pela humildade, o Joey queria dar o ingresso dele do sábado, transferir para mim e ele ia comprar outro e ele ia no domingo, né, porque ele comprou dois dias, ele vai na sexta e no sábado. Aí ele queria me dar o do sábado e ir para ele no domingo, mano. Mano, obrigado aí por fortalecer, pela humildade aí, o Joey aí é amigo de muitos anos aí, né, altos rolê, né, a gente conhecia o Joey aí nos Anime Friends da vida aí, e, mano, a amizade aí há muitos anos aí. Joey, obrigado aí pela consideração aí, pelo carinho, e o mundo da internet é maravilhoso, mano, cê é doido, mano. Gente, então, segunda-feira, o colecionador na Brasil Game Show, põe no comentário, pai. É, cara, é disso que eu tô falando! Obrigado a todas as pessoas que mandaram mensagem, tá? Bom, para responder vocês tudo tem que ser esse vídeo, porque eu não vou conseguir responder todo mundo, mas Deus abençoe aí e é nóis. A gente se vê na Brasil Game Show 2022! Que demais!